Olá pessoal e com ela a corrida das pessoas eu não sei nem o que é que vai aqui ó mas parece que as pessoas vão se unindo e passando das fases tem que pegar o máximo de pessoas possíveis para a gente conseguir chegar no topo é bem bestinha mas é legal deixa o like nesse canal então roda a bilheta Olha só tem personagens bem legais ó tem o robô tem a menina e tem a menina de Maria Chiquinha que fofinho vamos começar a curar olha aí eu vou pegar o máximo de pessoas que eu puder ou peguei todo mundo olha você vai pegar todo mundo porque aí você olha eu ganhei um ouro foi um check point dois duas moedas pelo amor de Deus cheguei no topo vai agora é só agora ó o que a gente vai pegar o máximo não foi Sarah agora aí tá mais difícil hein e ela como é que tu vai pegar tanta gente olha o buraco minha filha vai perder um bocado aí ó vamos pegar os bichinhos pega essa menina pega essa menina e o buraco eu acho que ela conseguiu 2.0 agora veja o tio farofa vou ganhar dessa vez olha quanta gente eu tô pegando todo mundo ó peguei vem a cá mocinho vamos unidos jamais seramos vencidos eu não sei como é que fala o rico vai vai farofa vai já vou ai eu acho que ai o perdi um monte de gente poxa cara minha chance de ganhar alguma coisa eu não ganho eu não vou jogar esse o papai noel será eita tá gigante que um círculo Sara é assim que se eu tô e o tamanho eita Sara tá gigante meu e aí vamos ver se eu não tinha batido recorde de novo pegou o robô eu ganhei quando eu não é pegou sei lá olha aí olha lá pegando tudo aí é Eita, olha, o que é que você fez? Perdeu quase todo mundo, mano, olha quanta gente que tu perdeu, olha, tá bem, tá bem, vai chegar no topo Eu não imaginava que ela era tão boa nesse jogo, mano, repete aí, editor, a festa que ela fez quando ganhou Vou ganhar dessa vez, cara, eu não posso ficar tão pra trás assim, porque eu também não sou tão noob Nube? Cresce, pai, você tem que crescer, entendeu? Eu não sou noob Mentira! Olha aí, olha aí A gente vai chegar lá no topo Olha aí, eu crescendo, olha aí, eu crescendo, olha o meu tamanho, mano Olha o... Ah, não, mano Poxa, cara, eu não consegui ganhar dessa vez Vai, Pirulito Games, esse pelo menos eu pego aqui Vai, Pirulito, não pega as pessoas assim, não Eu vou pegar o zumbi Era pra o zumbi ser tão bravo, né? Cofu Isso aí, mamão Cofu, eu fui Ih, torno também Ih... Cofu, eu te amo Ih... Será que você vai conseguir, pai? Eu não sei Olha, 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 olha a água mineral Tá, essa é a última rodada, tá? Tá bom Vamos ver quem vai ganhar essa rodada Vai, Eloá A última rodada, hein? É o A pra você, vai Vai, vai Olha, agora eu vou pegar o zumbi É o A é fera, ó Pegou o papai noel Pegou o menino aí, ó Tá, tá pronto Olha, olha, olha o tamanho Eu sei que eu não sei como as pessoas faz isso Ih, perdeu duas pessoas Ah, mãe, mas como você pegar pessoas? Ih, Telói, Telói Olha o tamanho de Elói, velho Ó, ela tem dez pessoas aí Olha o tamanho de Elói Ela vai pegar todo o tesouro do jogo É isso, mano O Eloá conseguiu de novo ganhar o tesouro É claro Agora é a última rodada do tio Farofa e de Sara, mano Ai, gente Ela tá ganhando todas as rodadas A gente só chega no comecinho Olha, senhor Sara A gente precisa ganhar uma vez, pelo menos, né? Caraca, aí o tamanho Da minha Da minha união Olha aí, eu vou ganhar agora, mano Olha Olha É agora É agora, Farofão Será? 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 Sara, eu ganhei Elói ganhou Agora é tua vez, hein Sim Vai Isso ganha Todo mundo Todo mundo Ganha Ae Não perde ninguém Não perde ninguém Vamos lá Todo mundo Ganha Aí Ela tá bem, hein Ela tá bem Mais ou menos Ó Isso, Pedro Isso, Sara Acho que não Acho muito difícil, velho Olha Olha o tamanho do teu círculo Isso não vai Não vai Esse coca Pois é, eu também achei Mas tudo bem O importante é competir O importante é se divertir Verdade Você teve muita sorte nesse jogo, hein Vamos pedir um like primeiro Sim E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo Se gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Vai, vai Já, hard Vai Vai Let's do it Let's do it Let's do it